Música Um continente, dez países, um grande encontro. Foi em Corumbá, a capital do Pantanal, a capital cultural da América do Sul, que povos se uniram na arte e na cultura. Terceiro Festival América do Sul, unindo histórias, integrando ideais. Música Durante oito dias, as praças, as ruas, os espaços públicos de Corumbá foram sendo ocupados. A natureza exuberante do Pantanal se calou e, silenciosa, deu boas-vindas à arte. Gente de todo o mundo desembarcou por aqui, às margens do Rio Paraguai, para viver uma experiência única, para ver que o sonho da integração de um continente é possível através da cultura. O Festival América do Sul foi um verdadeiro desfile da diversidade artística. Transpôs fronteira e transformou Corumbá, Ladário e as cidades bolivianas de Puerto Quijá e Puerto Soares no berço cultural do continente. Esse festival tem uma significação tão grande em todos os seus sentidos, na união dos povos, na afirmação das culturas, na aproximação de todos e da personalidade que dá a um estado. O festival reuniu centenas de artistas que mostraram seus talentos na música, no teatro, nas artes plásticas e na dança. Foram 320 atrações artísticas que aconteceram em diversos pontos da cidade e atraíram um público de mais de 150 mil espectadores. Pessoas que puderam ver de perto as tradições e os talentos do continente sul-americano e sentir no som, nas cores e nas formas toda a alma de um povo que construiu sua história com bravura, criatividade e muita coragem. Mato Grosso do Sul foi destaque entre as atrações. Músicos, artistas plásticos, atores e escritores mostraram suas produções e fizeram a arte sul-matogrossense ecoar para milhares de pessoas. Eu acho que é um festival importante acima de tudo, né? Então eu acredito que ele vai estar sempre presente aqui em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul. Eu acho que esse festival já devia estar rolando há muitos anos já. É muito bom para a gente, muito bom mesmo. A gente tem mais espaço sempre, né? É um privilégio poder estar se apresentando no festival que tem essa dimensão, que quer atingir isso que a gente procura, quer levar o nosso trabalho para que todos conheçam e que a gente possa conhecer também o trabalho de outras pessoas, como daqui a pouco nós vamos assistir bandas de outros países. Então fica aí o nosso parabéns sempre à galera que faz tudo isso. Meio ambiente, turismo, identidade cultural e integração. Esses assuntos foram temas de seminários e debates que aconteceram durante toda a programação do Festival América do Sul. Foram momentos de reflexão que apontaram alguns caminhos e perspectivas para as questões sociais, políticas e econômicas da América do Sul. Na Praça Generoso Ponce, em Corumbá, artistas dos dez países participantes expuseram seus trabalhos na música, artesanato e literatura. Foi a Feira de Artes e Culturas, um encontro entre a diversidade e a identidade cultural de todas as regiões da América do Sul. Espaço para integrar gerações e promover o intercâmbio de tantas diferenças e onde todos são iguais. A sétima arte também esteve presente durante o Festival América do Sul. Uma maratona de exibições cinematográficas atraiu centenas de pessoas em Corumbá e Puerto Soares, na Bolívia. Foram 50 filmes exibidos e produções de sete países que retrataram o comportamento humano e as condições de vida no nosso continente. Nunca tinha ido ao cinema antes, só via por televisão e tinha curiosidade de descobrir como que era a experiência de ir ao cinema, assistir um filme. Pude trazer meus filhos para saber, conhecer e ver que ainda não tinham ido ao cinema. O Festival América do Sul abriu espaço para a literatura. Grandes escritores lançaram suas obras aqui, bem no coração do Pantanal. O quebra-torto com letras também promoveu uma saborosa união entre os livros e a culinária regional. Uma variedade de dar água na boca. Este festival é uma realidade. Parabéns aos organizadores. Uma alegria e uma celebração. E muito bonito que seja no Pantanal, um santuário da natureza. E aqui também torna-se o santuário das ideias, do debate, das exposições, do teatro, ou seja, o casamento de todas as artes. É um exemplo para o Brasil, este festival. E é um exemplo para todos os países da América Latina que por fim temos um ponto de encontro. Muitas cores, muitas formas. Duas exposições de artes plásticas mostraram o que de melhor é produzido no continente sul-americano. Vinte artistas de seis países expuseram obras com forte apelo regional e com grande variedade de estilos. É uma integração dos artistas, integração dos povos e nós não podemos dividir. O que foi fracionado pela colonização está sendo reunido pela intenção, pelo desejo de identidade. É a mais importante mostra de artes plásticas já realizada na nossa história. Conhecer o nosso continente e integrar culturas. 322 crianças e adolescentes de 27 escolas de Corumbá e Ladário participaram do concurso Soi Loco Portia América. Através de redações, desenhos e história em quadrinho, eles declararam todo o amor à América do Sul. É a formação da nova consciência, de integração e união de povos. Artistas de várias nacionalidades e já consagrados no mundo todo, se renderam à efervescência cultural que tomou conta de Corumbá. Um desfile de muitos ritmos que encantou e divertiu o público. É um lugar onde a gente se sente em casa, é um lugar muito musical, acho que está todo mundo aí respirando música, cultura, então isso é muito legal, acho que vale a pena. É um encontro de mentes e almas positivas, esperando que mude o que já está na cara que vai acontecer. É uma honra virar Corumbá, nós metemos lá. Eu me honra cantar aqui, porque América do Sul tem uma promessa para estes pobres povos do Sul, uma promessa política, cultural e econômica, e juntos, só juntos, nós vamos conseguir. O Festival América do Sul foi também um espaço de homenagens àqueles que lutaram por um continente justo e integrado. Pessoas que emprestaram suas experiências e suas histórias de resistência e bravura, para que esse sonho continue sempre vivo no coração de cada um de nós. É aqui que a América se reconhece na diversidade. É aqui, no Festival América do Sul, que pulsa o coração dos povos sul-americanos.